salve salve Gilberto Cruz comunidade cantareira FM eu sou a Mara Mendes e esse é o nosso boletim poesia da hora de todo domingo aqui na programação do meu caro amigo hoje domingão dia 5 de junho dia das comunicações dia nacional do líder comunitário e dia do nosso boletim poesia da hora Gilberto Cruz o que eu trago aqui neste domingão para vocês como sempre os nossos abraços poéticos as nossas dicas culturais inclusive separei três dicas aqui bem bacanas uma apresentação de dança sobre festa junina esse mês começa né saudade de festa junina e também uma exposição daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e para fechar como a gente sempre fecha daquele jeito poesia neles poesia nelas eu trago aqui o texto da nossa querida Benete Bacelar de Porto Alegre Gilberto Cruz a Benete que acompanha a programação do meu caro amigo muito obrigada Benete por conceder o seu texto para que a gente possa ler aqui no boletim poesia da hora viu gratidão gratidão é nós vamos começar então com os nossos abraços poéticos deixar todo mundo naquela vibe boa que a gente sempre deixa aqui no domingão para gravar meu caro amigo eu já estico aqui o meu abraço Gilberto Cruz para Inês e para o o Mioto nossos camaradinhos da zona leste Eliana de Castela e Mané do Café Acre e Rio de Janeiro tudo junto e misturado Otávio Alexandre Cacá Cris salve zona leste Patrícia Pantaleão salve ZO Carlos Carlos Matos Carlos Matos de São Paulo Marci Santos Guarulhos salve Marci vai ser a próxima a ser linda aqui no boletim poesia da hora também Carolina Ríger Osasco Mauro Donato São Paulo Benete Bacelar maravilhosa Porto Alegre Lilian Rocha Porto Alegre massa aqui Gilberto Maria Cristina Arujá é nós Clarice maravilhosa do Jardim Guarani salve salve que todos se sintam abraçados aí no boletim poesia da hora bora seguir então de dicas culturais para aquecer os nossos corações para aquecer o nosso dia com apresentações presenciais algumas ainda acontecem online mas muitas já voltaram né Gilberto já já estão acontecendo então vou eu vou indicar aqui para vocês três eventos ver se vocês gostam se vocês têm tempo de dar uma olhadinha nesses eventos um deles é uma temporada que chama temporada raça com raça e companhia de dança de São Paulo Gilberto raça e companhia de dança de São Paulo é uma apresentação de dança que vai rolar no Centro Cultural São Paulo na faixa vai acontecer hoje inclusive hoje é o último dia já vem acontecendo aí desde o dia 2 hoje às 21 horas Centro Cultural São Paulo companhia de dança de São Paulo temporada raça então quem tiver de bobeira aí domingão hoje já tem essa dica de dança para acompanhar no Centro Cultural São Paulo pertinho do metrô Vergueiro outra dica legal Gilberto é a exposição que tá rolando no centro do Banco do Brasil que fica ali bem no centrinho bem no centrinho de São Paulo é a exposição atenção atenção de Leonardo Erlich essa exposição Gilberto Cruz é o seguinte tem que entrar lá no site do do Centro Cultural do Banco do Brasil e tem que marcar sua presença tem que pegar os ingressos virtualmente é de graça mas você precisa ver os horários disponíveis e pegar os seus ingressos para ver essa exposição que me parece muito interessante Gilberto ainda não fui não mas me parece muito interessante pelo pouco de fotos assim comentário das pessoas que eu vi também parece ser bem bacana coloco essa dica aí para vocês então essa exposição começou no dia 2 agora de junho vai até o dia 20 tem até um tempinho aí para para poder se se organizar para assistir a exposição beleza e para fechar as dicas culturais Gilberto tem tem a indicação do do CTN né o Centro de Tradições Nordestinas que tá rolando lá no CTN Gilberto várias atrações várias 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 é algumas são pagas outras não a festa junina que tá rolando lá tem alguns tem alguns eventos lá que são são gratuitos ou então fica de olho nas páginas do CTN as páginas do Instagram do Face tem toda a programação lá que é paga e aqui não é paga acho que vale a pena em uma festa junina lá no CTN fica essa dica aí para para quem nos ouve agora no boletim poesia da hora beleza e agora chegou o momento que a gente gosta muito Gilberto Cruz momento da poesia poesia neles poesia nelas e a nossa convidada de hoje do dia 5 de junho é a nossa querida Benete Bacelar ô Benete salve salve que prazer ler o seu texto mais uma vez aqui no boletim viu a Benete Gilberto Cruz ela é natural de Porto Alegre em 2015 lançou seu livro de poemas Nua Escrevo eu tenho esse livro autografado olha que honra em 2016 e 2017 recebeu uma menção honrosa no prêmio Lila Roupol de poesia em 2018 lançou seu segundo livro de poemas a outra me faz roer os dedos uma obra vencedora do primeiro concurso literário bem fazeja e uma das finalistas do prêmio AGES livro do ano 2019 olha só Gilberto Cruz essa é a nossa querida Benete Bacelar já peço licença viu Benete para ler o seu texto e é mais ou menos assim Gilberto Cruz e é mais ou menos assim das incantoscedências aprisionadas não comovem as palavras deles dos sedutores que escondem seus abusos busco a dor delas por dentro lá onde ninguém enxerga onde transformam tristeza em fúria onde sentem força em suas lutas com a sede de tempestades e incêndios maiores eles dizem sempre tem um sim dentro de um não e histórias violentas se repetem não há flores quando elas perdem o sossego o respeito a estima apenas houve raios e trovões enquanto escutam suas gargalhadas ferozes gemidos que arrebentam seus tímpanos línguas que invadem suas gargantas dentes que mordem seus lábios mãos que apertam seus seios elas nem sempre encontram um caminho melhor às vezes o destino é pior não me queiram intensa e ajuizada sei que existem mulheres silenciosas com hematomas elas caminham nas ruas pelos seus prédios na sua cidade no seu país no mundo inteiro agredidas e aprisionadas mesmo dentro de seus lares não nos peçam calma nessa hora em dias cinzas de inverno cheios de ameaça ou corpos encontrados sem vida em noites de verão dentro de túneis nas esquinas acuadas não nos peçam calma nessa hora e escrevemos com o sangue derramado de todas basta texto de benete bacelar gilberto cruz que texto forte que texto necessário gratidão benete gratidão pelo seu texto e assim eu me despeço do boletim poesia da hora próximo domingo romeika pereira é nóis valeu fui